Financeiramente, para algumas pessoas, alguns negócios sobreviveram, nasceram. A gente não está falando aqui de que foi bom por conta de muita gente doente, não é isso. Por um lado, sim, foi bom, assim como foi bom para você, foi bom para muita gente. E não há nada de errado nisso. O importante foi que você usou esse tempo para se conhecer, se especializar ainda mais, para ajudar cada vez mais pessoas. Eu acho que, para mim, assim, a mensagem da minha historinha aqui, que eu posso realmente passar, é o seguinte. Quando você está fazendo algo, está produtivo, está sendo útil, está servindo a vida, não tem tristeza. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas depressivas e as pessoas falam, vai ajudar uma comunidade, vai ajudar, não é? Da onde que vem isso? Utilidade. Ser útil. Ninguém sai de uma depressão, ninguém sai de um descontentamento sem ser útil. Você precisa ser útil. Muitas pessoas, né, a pessoa está lá depressiva e tal, no quadro de depressão, e a pessoa fala, nossa, você tem tudo. Por que você está assim? Você é financeiramente bem, você é linda, você é não sei o que lá e tal. É a pessoa que pensa assim, nossa, eu sou um lixo mesmo, tenho tudo e ainda estou triste, né? Piora a situação. É, piora. Mas, de qualquer forma, a maioria das vezes é utilidade. É o falta de um propósito, né? Isso, ela tem tudo. Ela vai conquistar o quê? Não existe sucesso quando você se pega, alguém te pega e já coloca lá no pedestal, não. Isso não é sucesso. Sucesso é você subir. Isso é que faz o ser humano querer algo com a vida, o olhar para a vida. São os erros. A briga com o seu marido. É isso que faz o seu relacionamento ter sucesso. Imagina, você chegar às 5 horas da manhã, depois de uma festa, e o Bruno simplesmente virar e falar assim, não, tudo bem, amor, te amo. Aí, depois, ele vai e faz outra coisa, não, amor, tudo bem, não sei o que lá e tal. Uma hora vai desconectar esse casal. E a vida é assim, a vida é o quê? Você ser útil para algo o tempo todo, se você não é útil para o seu marido. Se você não tem utilidade para a vida. Porque você tem, né? Melhor, você não estar sendo, né? Utilidade para a vida. Você não acrescenta nada em ninguém. Você não faz por onde. Com certeza, você vai cair aí uma hora e vai ser difícil levantar. Então, na pandemia, eu sabia, eu sou muito sensível, muito, por isso que eu não assisto TV. Eu sabia que se eu olhasse, eu ia cair. O que eu fiz? Preenchi meu tempo sendo útil. Se eu tivesse trabalhado, e provavelmente teria ganhado muito, eu ia ver aquele dinheiro na minha conta. E provavelmente eu ia ter uma, ia dar uma surtada. Provavelmente. Nossa, enquanto tem pessoas morrendo, eu estou ganhando. Não que isso seja um problema, porque não é. Até porque eu estaria ajudando da mesma forma. Mas, para mim, Júlia, que sou uma pessoa extremamente sensível, eu sei que isso seria um problema. Entende? Sim. Então, outra pessoa, com certeza muitas pessoas, mas você estaria ajudando as pessoas e servindo a vida e tal e tal. É modo de pensar mesmo como cada um se comporta. A gente não tem manual. E eu queria ser assim, de jeito nenhum. Mas também, eu negar que sou assim não resolve nada. Eu não posso negar que eu sou assim. Eu não posso negar que você estiver tendo. Então, eu vou aderir. Mas também, eu vou aderir. Então, eu vou aderir.